Aí galera, vamos chegar ali no lago Esse lago tem uma lenda Diz a lenda que foi um dragão que cavou esse lago aí Que fez o lago, não sei como que ele fez Aqui tem diversas atividades Muito legal Olha que legal Olha que chalé ali Tem muitas atividades aqui pra você fazer E esse aqui é o famoso Lago Negro Do Canton de Friburgo Muito bonito Olha lá pra vocês verem Olha ali rapaz Que lago bonito Lindo, lindo Lago é um espetáculo Show de bola Tem até um caminho aqui pra fazer caminhada Olha pra vocês verem O pessoal fazendo caminhada Muito bacana Tem pedalinho Olha que legal um barquinho controle remoto Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o negócio Que legal Olha o barquinho lá Controle remoto Muito legal Galera, beleza Olha aqui onde é que eu tô passeando Esse lugar aqui É onde eu vou gravar um vídeo pra vocês Descendo Vocês estão vendo aquele negócio ali Parece um cano Mas não é É tipo um tobogã Ele vem lá de cima da montanha Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Olha lá Ele vem lá de cima da montanha E vem correndo Você pega um carrinho de lá E vai descer por ali Vou chegar mais próximo ali pra mostrar pra vocês Olha lá E tem Ali é por onde você sobe Tá vendo lá Aqueles Tipo Esqueci o nome desse negócio Saiu agora Você sobe por aquilo ali E depois você vai descer lá de cima da montanha Por esse trilho ali Gente Eu vou pôr um pedacinho de um vídeo aí Que eu vou achar no No Youtube Pra vocês verem O que é a loucura Descer por esse Esse negócio aí Olha pra vocês verem Que espetáculo Meu caramba Eu vou aí hein Me aguarda Logo que vocês vão ver eu descer lá de cima daquela montanha Por esse negócio aí Show de bola hein Olha os campinhos ali Chegamos aqui no Lago Negro já No Cantão do Friburgo Suíça Alemã O lago é muito bonito Tem várias coisas legais aqui E eu vou Vamos lá Vamos Vamos almoçar Ali no lado do lago Aquele restaurantinho ali Onde tem aquelas Guardaçol amarelo E depois a gente Vou mostrar pra vocês Algumas coisas aqui Olha aqui ó Faz parte daqui Um leprechaus aí ó Lá de cima ó Descer Pense Olha lá o cara descendo lá Tá vendo lá Olha Muito legal hein Olha o cara descendo lá Olha lá Olha Olha embalo Muito massa gente Olha lá Olha que loucura Legal né Olha lá Vou ver o preço ali Olha aí galera ó Aonde ele sai A montanha Olha que bacana Tudo da parte turística E esse aqui é o carrinho ó Tá vendo ali? Muito legal Olha lá galera Que legal Vamos lá Vamos lá pro lago Então galera Dizem que foi um dragão Que caiu aí Nesse lago E formou O lago Olha que bonito Lá o barquinho De brinquedo hein Tamanho do pato Deixa eu espirrar aqui Nossa Chique hein Olha lá Chega de filmar Vamos Almoçar Ó O cenário Atrás de mim hein No encantador Lábio negro Aqui no cantão De Friburgo Muito bonito Suíça alemã Olha que espetáculo Vou fazer uma volta aqui Pra vocês darem uma olhada Aqui É Aqui É Mágico De lindo Esse lago aí Reza a lenda Que caiu um dragão aí Daí formou esse lago aí Olha que bonito Tem peixe Tem sapo Tem perereca Lecoxete Lecoxete Muito bonito Aqui tem uma santa Aqui como cantão é católico Deixa eu mostrar aqui O que que tá escrito Essa plaquinha Lecoxete Ó Não respeite sapo Alguma coisa Lecaxete Lecaxete Acho que é isso Alguma coisa assim Aqui mostra Esse caminho Que eu tô Chama-se Caminho das Bruxas Ali pra vocês Deixa eu aproximar Aqui vocês Tá balançando demais É esse caminho Que eu tô aqui Eu tô exatamente aqui Aqui o caminho das bruxas Aqui é o caminho das bruxas E aqui é tudo Lago Ah não Eu tô aqui Nesse pontinho vermelho Acho que Banheiro Banheiro Aqui é o que tá falando Sobre Essa espécie De sapo De sapo Que tá aí Lago do ar Lago negro Vamos lá galera Agora 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 dá pra analisar certinho Que eu tirei o óculos Não é espécie Sabe não Isso aqui é O caminho do ouro Aqui tá falando Pra você não ter Alguma coisa Sobre você Não ser ambicioso Que é pra você Brincar com É Crapô É o sapo Brincar com os bichinhos Ver o que você Cavar nas pedrinhas Ver que tipo de animal Você encontrou Aquele animal De colner Alguma coisa assim Pra você Aproveitar o lago Aqui Curtir Essas coisas Tá escrito aqui Lago negro Lago negro É um Esconderijo do ouro É isso Legal Estamos aprendendo Devagarinho Porque eu não trouxe O dicionário Mas é mais ou menos Por aí Aqui tem um sapo Jogando Água Aqui tem uma Uma lama medicinal Também Olha Água Que tá super gelada E aqui em cima Tem uma santinha Que é aquele caminho Lá Que mostra Aqui é o caminho Das bruxas Uma placa Aqui Vocês vão ver Aqui Aí Caminho das bruxas E aqui É Como esse cantão É italiano Tem uma Uma gruta Em cima Aqui tem uma santinha Beleza Olha lá Aqui tem uma placa De lions Internacional Nossa senhora De luz Legal né Olha Fica lá pra cima Não vou lá não Que tá muito alto Estreguinho Essa água Provavelmente É a água Que der Da neve Que derrete Lá das montanhas Também Misturado um pouco Nas vertentes Aí Muito bacana Fechando Valeu galera Aí galerinha Chegamos ao ponto Que eu queria chegar Que é na floresta Do lago negro No cantão de Friburgo Na Suíça Um lugar muito bonito Essas placas Indica Lugares Pra turismo Inclusive Com acessos A cadeirantes Embora seja No meio do mato É totalmente Acessível A pessoas Com Cadeirantes Tem vários Caminhos Pelo meio do mato Esse que eu tô O caminho da bruxa Inclusive Tem uma casinha ali Olha o lago Que bonito Estamos bem no pé Da montanha Lá em cima Ainda contém Tem um pouco De ideve Aqui tem Uma casinha Muito bonita Vou mostrar pra vocês Aqui Representando um pouco Da parte Dessa parte Da Suíça Olha que legal Uma cerquinha Como era Nos primórdios Antigamente É tipo Uma simbologia Ali onde Tem uma vaquinha Olha que legal Um coxo Feito de madeira E aqui É como Se fosse Tipo A baia Da vaca Alguma coisa assim Tem até o sininho Pra você Tocar aqui Olha Os material Da fazenda Ninguém pega não Viu gente Isso aqui O povo tem Bastante Educação É a estrevaria Da vaca Onde ela Vinha comer Alguns Os materiais Antigos Que usava E A bruxinha Olha que legal É a cara É a cara dela Pilãozinho Isso aqui É pra escovar Pelo de cavalo Isso aqui É pra juntar Feno Feito de madeira Uma bruxa Uma Bassoura Pra morrer Terreno Um lugar Pra pôr o leite Provavelmente Isso E Tem um calaniquinho Ali ó Não podia faltar Um rato Dentro do paiol Simbolizando O feno Pra as vacas Aqui ó Mais uma caixinha Que não sei porquê Legal né Aqui tem uma coisa Feita É É natural De madeira As crianças Vêm a trepar Aí ó Feito com o próprio Material de De madeira Provavelmente Ele deve ter Algum ferro Dentro Não tem não Esse negócio é natural Achei que tinha Alguma coisa Alguns são colados Ali ó Aqui já quebrou Eles colaram Mas olha Madeira bonita Pra sentar A porteirinha Olha Legal né Tudo isso Eu tô fazendo Pra mostrar pra vocês A floresta Que lindo O caminho das bruxas Falar em bruxa Tem uma bruxa lá Tá lá dentro Da cavinha Muito bonito Olha o caminho Chique e bacanizado O banco Olha o barulhinho Da água Não parece coisa De filme Legal né Galera Beleza Espero que tenha Curtido O Divino Abriu a porteira Vai um, dois, três Vai lá O Jairzão de Campo Magro Vai com a tua Tinha que montar Nesse treino Olha só Segurando o bicho Tá gorda Aí galera Nasci peão Vou morrer peão Essa aqui não me assusta não Valeu Muito legal Você falando Corta agora Olha só galera A geladinha da montanha É um coxo Coxo que bebe água Pra lavar minhoca Nossa Chique Valeu galerinha Vamos curtir Galera Beleza Fechando o vídeo Aí no final de tarde Olha o teleférico Pra subir nas montanhas Depois descer lá em cima Paisagem maravilhosamente Cantão de Friburgo Lago Negro O lago que tem a lenda Que foi Um dragão Que caiu aí dentro E formou o lago Final de tarde já O pessoal fazendo foto ali Deixa eu mostrar os rancos Siberiano Que você Olha lá Muito bonito aqui Tem um pessoal Peixe Muito peixe Muito peixe Olha que lugar lindo Gente Tem uma diversidade Muito bonita Vou passar ali por cima Daquela pracinha ali Pra vocês verem Olha que lugar Tentar manter estabilizado O telefone Que a outra vez Certo Mastigado Muito peixe aqui Olha só Lindo 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 Pode alugar uns caiaques Aí também Pode ter um nadando Um caboclo nadando No meio Tão vendo ali Tá meio escuro já Porque eu tô gravando Em 60 FPM Muito bom Muito bom Lindo 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 Aí é uma montanha lá Chico Olha os roscas Sibirianos Olha A mulher Tá andando de caiaque Olha Chique né Lá em cima ainda tem neve Os teleférico O caminho teleférico Vai lá em cima Tem até um jato Andando Beleza galerinha Vou fechar aqui Dá um like no vídeo Se gostou E aí Obrigado.